Indicações de livros sobre a Revolução Espanhola, a Guerra Civil Espanhola. Um autor fabuloso sobre isso é Ricardo de la Cerva. Escreveu vários livros a respeito. Escreveu uma imensa biografia de Francisco Franco. O velho Hugh Thomas ainda vale muito. Mas, sobretudo, Ricardo de la Cerva. Não é um livro, são vários. Começa pela biografia dele de Francisco Franco, que é um negócio de quase duas mil páginas. Está toda a história da Revolução ali. E depois ele escreveu uma série de livros sobre tópicos específicos, por exemplo, sobre as brigadas internacionais. Também existe um livro sobre o Alcázar de Toledo, cujo autor eu esqueci, mas é um livro absolutamente fabuloso. Esqueci o nome do autor, o autor inglês. Não consigo lembrar agora, mas vou ver o título. Esse episódio, Alcázar de Toledo, ele, de certo modo, sintetiza tudo o que estava acontecendo ali. E existe um outro livro, uma obra coletiva publicada pela Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, que são os mártires da Guerra Civil Espanhola. A lista dos mártires. Eu acho que por aí dá para você começar. Então, Hugo Thomas, Ricardo de la Cerva, o livro sobre o Alcázar de Toledo que eu vou lhe trazer, e esta obra da Bach sobre os mártires da Revolução, Mártires da Guerra Civil.